Foi no dia dos pais do ano passado, ano retrasado, que todo ano, todo dia dos pais o tema é do CRB, então todo mundo vai com a caminha, a gente tem a solta, esse dia dos pais geralmente é um jogo, então todo mundo assiste o jogo, inclusive quando tem as finais, então todo mundo está junto, as filhas, os gêmeos e os netos, o CRB ele trouxe essa aproximação familiar, meu pai ele conseguiu fazer essa aproximação familiar da gente através do clube. Eu não me recordo de ele ter tido nenhuma camisa oficial, porque não era acessível para a realidade, então nesse momento, muita coisa aconteceu na minha vida, graças a Deus, e eu tive essa oportunidade de presenciar o meu pai com a camisa oficial do clube. No dia dos pais eu sempre faço uma feijoada em casa, aí vem a família, eu estou ganhando, tenho a ceira, o neto, recebido, não, em casa, agora esse ano está meio difícil, que o negócio não é tanta para mim, é que agora eu passei 15 dias do metade, dia de cama, eu estava sem trabalhar, aí eu, aposentadoria é pouco, a renda é pouca, não vou fazer aquela feijoada que eu fazia de sempre, tem que fazer um negócio mais simples. Uma camisa, que aí é para uso, né, agora uma chuteira era bom também, mas não joga mais, não adianta a chuteira para estar ali guardadinha, é bom para um negócio que usa, boné. E aí Gerson, tudo bem? Suas filhas entraram em contato com a gente, para te dar esse presente especial aí, de dia dos pais, a camisa autografada com todo mundo aí, espero que você goste da surpresa, e um feliz dia dos pais, tamo junto. Se eu soubesse que era tu que ia dar o presente, eu ia pedir uma moto, eu ia pedir uma moto. Um grande abraço do meu amigo Gerson. Gostei! Vou trocar essa camisa para o CSA, pode? Não, sem condições. É muito gratificante isso, sabe, a gente ter essa união tão grande, através de um povo.